Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios. Para você que investiu na Bebon, você quer recuperar seus valores investidos? Quer saber como fazer? Entre em contato aqui com a nossa equipe, nós vamos passar todas as informações para você recuperar seu valor cogido e investido na Bebon, ok? Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho, curta e compartilhe o nosso vídeo para que chegue a mais e mais pessoas. Lembre-se, quanto mais pessoas souberem que conseguirão recuperar os valores na Bebon, mais rápido você vai recuperar seus valores também, ok? Após a vinheta, vamos começar o nosso trabalho. Bem, meus amigos, estou aqui para falar sobre a Bebon. Nós falamos muito sobre o Telex Free, sobre o D9 Club, sobre outras empresas dos Estados Unidos e vamos tratar hoje aqui da Bebon. Primeiro passo, a empresa foi bloqueada em Goiânia pelo Ministério Público, ok? Pela Justiça e continua dessa forma, com o dinheiro bloqueado lá pela Justiça de Goiás. O que cabe agora para cada divulgador? O que tem sido feito em todo o Brasil? Nós atuamos nesse caso no mínimo há três anos, no caso de Bebon. Especificamente falando, nós obtivemos inúmeras sentenças positivas que estão sendo transformadas em dinheiro, estão sendo executadas, as sentenças estão sendo executadas em todo o Brasil, em face da Bebon. Por que nós estamos fazendo esse vídeo agora? Porque nas últimas semanas, nossos clientes têm dado conta de ter recebido informações da empresa Bebon, que a Bebon 1 foi bloqueada, aí tivemos Bebon 2, Bebon Mais, Bebon Criptomoedas, não sei mais quais tipos de Bebon tem sido lançado. Não é o nosso problema agora, ok? Nós não estamos discutindo ou debatendo com a empresa de forma alguma, porque os valores estão lá bloqueados. O que nossos clientes têm buscado? A recuperação dos valores da empresa agora, porque o valor bloqueado está lá. Agora, a empresa pode sim pagar, reembolsar os seus investidores. De que forma? Através da devida ação que nós ajuizamos e nós já temos isso em vários estados do Brasil. Para você ajuizar a sua ação, o que você precisa? Número 1, documentos. Ok? Vamos lá. Você precisa todos os seus documentos pessoais, cópias, identidade, CPF, comprovante de endereço, estado civil e profissão. Isso é básico, tá? Para informar que você investiu realmente na Bebon. Número 2, vamos lá. Tudo que se remete à empresa. Se você tem algum boleto pago na Embra System, se você depositou na conta bancária da Embra System, se você tem login das suas contas, da sua microfranquia. É importante lembrar, na Bebon existia microfranquia. Na Bebon você recebia um produto, supostamente. Isso tudo você tem que informar para nós, ok? Então, vamos lá. Se você tem o login das suas microfranquias, se você tem um print de tela, isso aí é muito importante. Ou o e-mail da empresa tratando com você. Ativação nas contas, tirando dúvida, mudando o senha, login, pagamento das suas mensalidades. Note bem como é importante o pagamento da sua ativação mensal. Como foi importante. Nós temos clientes que até hoje pagam ativação mensal, porque acreditam que a qualquer momento a empresa poderá vir a pagá-los. Bom, cada um tem no seu, cada um. Nós não nos interferimos nessa questão pessoal de cada um, ok? Então, nosso trabalho aqui é ajuizar se pegar a documentação e ajuizar a ação. Quem vai decidir quem tem direito ou não é a própria justiça, que nesse caso específico da Bebon está decidindo em massa em prol dos investidores, ok pessoal? Então, a primeira fase que nós temos que falar é essa. Qual a documentação que você precisa, ok? Bom, eu não tenho um documento algum, não consegui, são cinco anos de bloqueio, não tenho mais nada, não tenho contato com a empresa, ela me bloqueou, tudo mais que você pode falar. Mesmo assim, você tem direito a conseguir a recuperação dos seus valores. Entre em contato conosco através do telefone. WhatsApp 27 99987 6734. E-mail jurídico arroba nknegocies.com e conheça o nosso site www.nknegocies.com. Vai te ajudar muito, vai tirar suas dúvidas, assistir aos nossos vídeos que já foram vistos aí por mais de 100 mil pessoas no Brasil e mais de 50 poucas mil pessoas fora do Brasil. Isso é muito importante para você ir sabendo o que tem de acontecer de movimentação dos processos e também tomar a sua decisão de ajuizar a sua ação. Lembrando, se você não ajuizar a ação, a justiça não vai bater na sua porta para te devolver nenhum valor. Isso é muito importante que você tome essa decisão, ok, amigo? Bem, agora vamos lá do que se trata. Você vai ajuizar a ação, essa ação vai ser julgada na sua cidade, nós vamos ajuizar a ação na sua cidade, ou em Gaiatuba, ou em Goiânia. Então, para nós é independente, tá? Então, mas a praxe geral é ajuizar a ação do seu domicílio, para que você não tenha que participar de audiência. A regra geral é que não tem audiência, a empresa não participa, até porque não comparece, são audiências em todo o Brasil, todas as cidades e estados do Brasil têm audiência nesses casos. Então, não comparece, é daí julgada a rebelia, tá ok? Então, fique tranquilo, esse é o primeiro passo, tá? Existe o primeiro passo, que é ajuizar a ação na sua cidade, no seu domicílio, é a primeira instância. A segunda instância, aliás, a primeira instância, o juiz vai decidir favorável você, você vai ter uma sentença positiva. Aí nós vamos partir para a execução dessa sentença. Então, essa é uma regra geral, uma regra nossa, uma expertise nossa, que obviamente nós não vamos tratar, explicar aqui no vídeo, mas você vai entrar em contato conosco e nós vamos trabalhar para você, como que nós conseguimos ter êxito nesse caso. Você vai saber, são aí centenas de casos, como posicionar posição positiva para a recuperação dos valores. Mais uma vez, eu quero lembrar, nós não estamos contra a empresa, nós não trabalhamos contra aquela pessoa que te chamou para entrar na empresa. Lembrando, porque naquela época, cinco anos atrás, não há que se falar em que existia uma lei que punia as pessoas que trabalhavam em marketing de rede. Até hoje, eu não sei se existe essa legislação. Então, a lei é um princípio do direito penal. A lei não retroage para punir uma pessoa que executou alguma ação. Agora, é uma lei nova, não retroage para punir alguém há cinco anos atrás. Então, se aconteceu alguma coisa, não existiam problemas ali. Depois do bloqueio, sim. A partir do bloqueio, ficou uma dúvida muito grande, ficou uma mácula muito grande com relação às atividades da empresa e de outras empresas nesse segmento, ok? Mas, funciona no Brasil e no mundo, inúmeras empresas em marketing multinível, com investimentos, aí está pagando bem, não pagando. Cada um vai escolher a sua empresa, caso queira. Nós também não estamos falando contra o marketing multinível, marketing de rede ou investimentos. Estamos falando para você recuperar o seu valor. Lembrando, só tem direito à recuperação dos valores aquele que vai ajuizar a sua ação. Muito importante. Então, meus amigos, o que é aquilo que se fala na internet, pouco afeta o direito seu prático. Como que você vai conseguir recuperar seus valores? Vai entrar em contato conosco, nossa equipe vai encaminhar a documentação para o nosso e-mail, jurídico.com.br. A partir daí, nós vamos trabalhar uma peça que vai fazer com que você tenha, vai ser julgado e vai fazer com que você tenha direito a recuperar seus valores. Isso é fundamental. É o devido processo legal no Brasil. Não tem como fugir, não tem como agilizar, não tem como correr dessa situação. Somente através da justiça você vai ter direito. Essa novidade, uma novidade que nossos clientes também receberam, é que se estivesse um dia com as ativações mensais, a empresa Beboom, note bem porque é feita essa relação, correlação na número 1 com as Bebuns posteriores, receberam agora essa informação que a Beboom iria pagar mensalmente quem estivesse ativo com seus pagamentos mensais. Mas, nós não temos essa certeza, isso é informação de nossos clientes, tá ok? Porque nós estamos divulgando aquilo que é passado pelos nossos clientes que já agilizaram a ação contra a Beboom. Então, para que vocês tenham uma ideia, a Beboom hoje, nova, ela continua funcionando como empresa de marketing, investimento, pílpita moeda, ela continua trabalhando, está tendo seus seguidores ou não, e ela é uma empresa que parece que tem interesse realmente em fazer as quitações com cada um de seus investidores. nós apoiamos toda iniciativa de cada empresa que tem essa prerrogativa de honrar aquilo que foi feito no passado, mesmo que tenha sido travada pela justiça, mas agora ela pretende honrar, está buscando alternativas para honrar os compromissos firmados com cada um investidor. Ok, pessoal? Então, resumindo, você tem direito a recuperar os seus valores e investir na Beboom? Tem. Para como que eu faço para recuperar os valores na Beboom? Deve encaminhar, negociar conosco, encaminhar sua documentação para os nossos contatos que vão estar aqui abaixo. Isso é muito importante. O que mais? Documentação. Documentação, já expliquei, só para você dar uma olhada direitinho. A documentação pessoal e tudo que você tem de informação sobre a Beboom. Então, note bem, tudo isso está sendo tratado com muito cuidado, com muita cautela, para que não prejudique o seu direito anterior e o seu direito atual. Ok? Isso é muito importante para que você analise, veja quais são as documentações que você tem e o seu interesse em ajuizar a ação. Vale a pena? Vale muito a pena. Porque se você não fizer nada, são cinco anos de empresa parada e não tem informação nenhuma. Cabe muitos recursos. O direito brasileiro permite muitos recursos e a empresa, ela entende que ela não cometeu nenhum erro. É um direito dela, enquanto persistir a ela um direito e recorrer, 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 pronto, ela vai recorrer. Natural, é lícito. Então, para você, também é lícito ajuizar a sua ação, porque você precisa dos seus recursos em mãos, para que você possa trabalhar, possa investir em outro negócio, possa ali pagar suas dívidas, na forma que você queira agir com os seus valores. E lembrando, nós já temos um número muito grande de clientes em todo o Brasil, nós atendemos clientes de todo o Brasil, no caso do Bebon, até alguns de fora do Brasil. Atendemos a todos os clientes, a ação tramita na sua cidade e basta que você entre em contato conosco. Bem, meus amigos, é isso que eu tinha que falar sobre o caso do Bebon, é possível a recuperação dos valores, estamos trabalhando agora, ano que vem, nós temos a certeza de que vamos ter ao início das evoluções, temos esse feeling, acreditamos aí que com as últimas eleições, tudo no Brasil caminha para mudar do que era com o PT. O PT, ele tinha, não quero falar mal de ninguém, né, lógico que não, mas o partido do PT, como é amplamente falado pelos jornais, ele era um partido que visava proibir que você tivesse, vocês, brasileiro, tivesse condições de caminhar, ter uma receita independente e diferente daquilo que eles tinham previsto para você. Porque quanto menos você ganhasse e quanto menos você soubesse, mais você seria fácil de ser dominado, ok? Bom, finalizando aqui, eu quero deixar a vocês os nossos contatos, deixar ainda mais um agradecimento a todos que têm curtido o nosso site, o nosso YouTube, todos aqueles que vêm comentar, vem nos procurar, aqueles que entram em contato no nosso WhatsApp e aqueles que já são nossos clientes porque confiaram no nosso trabalho e estão decididos que esse ano, o ano que vem, irão recuperar seus valores investidos na Bebon. Estamos com vocês prontos para lhe ajudar a recuperar seus valores. aqui quem falou foi o Milton Lucas, da NK Negócios. Estamos aí à sua disposição para trabalhar e recuperar seus valores investidos. Um forte abraço e qualquer novidade estaremos aí a qualquer momento. Até mais!